Olá pessoas, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Hades e hoje vamos comentar sobre o nosso querido Genshin Impact, né? Que eu tô trazendo aqui alguns vídeos a mais de Genshin Impact que eu tô jogando muito, então estou comentando alguns assuntos que rolam na comunidade que pode sair um pouco da bolha e eu acho que dá pro público do canal que até não acompanha o jogo curtir o tema, né? Enfim, hoje nós vamos falar de uma parceria que talvez muitos ouviram falar, que foi a Eloy, a personagem principal de um dos maiores jogos hoje da Sony, né? Que é o Horizon Zero Dawn, e eles fizeram uma parceria, uma espécie de collab com a galera lá da Mihoyo, a criadora do Genshin Impact, pra lançar a personagem, a Eloy, no jogo. Porém, ao invés disso causar uma boa recepção na comunidade, a comunidade achar legal essa collab, inicialmente muitos acharam, eu achei da hora, inclusive, o tiro meio que saiu pela culatra e a galera tá um tanto, não todos, mas uma parte ali da comunidade está um tanto chateada e desdenhou a personagem da maior forma possível, porque ela foi feita de qualquer jeito. Então a gente vai comentar sobre isso aqui hoje. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar seu banquete aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Quer ganhar um Nintendo Switch de graça 0800 fácil, fácil? Acesse lá o primeiro link na descrição, segue nós na live, participa lá, que você participando das lives lá, de vez em quando, entrando lá, batendo papo com a gente, se já tá participando, vai concorrer ao Nintendo Switch, enquanto a gente conversa e bate um papo lá. Então acesse o primeiro link na descrição e vambora. Então eu não sei de quem foi a ideia, né, se quem pagou quem, eu acredito, do meu ponto de vista, que a Sony pagou a Mihoyo pra fazer isso aí, né, porque é mais uma propaganda da Sony dentro do jogo da Mihoyo, o que faz sentido, até porque essa personagem lá saiu primeiro pra galera que tem o Playstation, que, é, assim, você meio que no Playstation divulga aquilo, a galera baixa o Genshi, mas também saiu pro PC, o que ao mesmo tempo o Genshi divulga a Sony. Então eu não sei quem que pensou nessa collab inicialmente, mas do meu ponto de vista parece mais que foi a Sony que pensou pela forma que foi feita, como assim? Então, o jogo aí, né, lançou a personagem Eloy, pros usuários de Playstation 4, um mês depois, mais ou menos, ela saiu, chegou num e-mail ali, pros pessoas que jogam também no PC, e todo mundo teve acesso a personagem, a personagem, ela é 5 estrelas, o jogo possui personagens de 4 e 5 estrelas, sendo 5 estrelas os mais difíceis de conseguir, né, que são aqueles personagens bem raros e mais fortes, na teoria, porque a Eloy não é. E eles foram e deram o personagem pro jogo. Só que o que aconteceu? A Mihoyo meio que negligenciou o personagem e fez, dá pra você ver que foi uma personagem feita de qualquer jeito, porque além dela faltar de coisas que os personagens naturais do jogo possuem, ela tem algumas paradas que parecem bugs na sua mecânica, que não funcionam apropriadamente, o que torna uma personagem extremamente fraca e ruim comparada com os outros personagens. Eu sei que no Genshin Impact, pra quem não joga, até o pior personagem de todos, você consegue fazer as paradas no jogo, porque o jogo não é extremamente difícil e tal, mas ela decai muito em relação aos outros personagens, algo que era pra estar pelo menos na média, não precisa ser o personagem mais forte do jogo, mas podia estar na média. E a gente consegue ver um tanto de descaso na Mihoyo em fabricar personagens dentro do jogo. E são esses alguns dos motivos. Primeiro, a personagem não tem sequer constelação. No jogo, cada personagem possui 6 constelações. Essas constelações só podem ser ativas quando você tira o personagem de novo. Então, você tem o sistema de gacha, que você tem que ir na sorte. Se você tirar o seu personagem que você já tem, você ganha o itemzinho que você usa pra aumentar a constelação dele. A constelação desbloqueia uma série de coisas, dependendo do personagem, desbloqueia coisas totalmente diferentes. Mas o fato é que o personagem fica mais forte conforme ele tem mais constelações. Sem exceção, todos os personagens. Eles ficam muito mais fortes. E a Eloy não tem constelação. Todas as constelações delas é o mesmo nome, o nome genérico, com uma descrição genérica, que nada acrescenta no personagem. Então, você não sabe se eles vão dar a Eloy no futuro de novo, pra você colocar a constelação. Não se sabe. E não tem informação. A Sony não fala nada. A Mihoyo não fala nada. Então, tipo, você vai perder recursos e tempo quando um personagem que nem sequer tem constelação não é forte o suficiente pra, sei lá, compensar a falta de constelação, já é um desperdício de recursos. Já é algo, assim, que não vale a pena você pegar essa personagem pra melhorar ela agora. E como se não bastasse, esse não é só o problema dela. Esse é um, dois. Então, como se não bastasse, ela já foi meio que lançada pela metade. Ela não tem todo o seu conjunto de constelações ali produzidas e que mostra que foi feita às pressas ou de qualquer jeito, apenas pra poder fazer esse merchanzinho. Segundo, ela é um tanto bugada. Pois é, essa personagem, pra ela ativar o dano de gelo dela, ela precisa fazer que o inimigo pise ali, ative quatro bombinhas dela no chão. Acho que são quatro bombinhas. E pra isso, você joga as bombinhas no chão, que é o ataque normal dela, né? Especial, é. Ela joga a bombinha no chão e o inimigo tem que pisar em cima. Quando a tal quantidade de inimigos pisar em cima, ela imbui o ataque dela com o gelo, o que, a princípio, deixava melhor, né? Quando tá com o ataque de gelo. Só que, essas bombinhas são extremamente bugadas, porque você não quer esperar os inimigos andar em cima das bombinhas, porque no Genshi as paradas são um pouco rápidas. Você quer fazer as paradas mais rápidas, principalmente em alguns desafios do jogo. Segundo, alguns personagens não juntam aquelas bombinhas. Tem personagens que você consegue juntar coisas, né? Tipo, Venti, Dins, os personagens geralmente que são os de vento, eles juntam as coisas que estão no chão. E quase nenhum personagem junta direito aquilo ali. Se junta, junta um ou dois. Quando ataca tudo de uma vez, não pega. Ou seja, pra ela funcionar dando dano de gelo, é basicamente impossível. Você tem que esperar o bichinho andar em cima. O que torna ela totalmente inviável na maioria dos casos. Só pra você jogar o negócio e meter o pé com ela e trocar de personagem. O que também já é mais um motivo que deixou ela bem zoada. E terceiro, é que ela foi dada como uma personagem cinco estrelas. Eles deveriam ter dado, então, como quatro estrelas. Porque, mesmo ela sendo uma personagem cinco estrelas, acredito que eles fizeram isso só pra chamar a atenção, ela é muito, muito inferior a vários outros personagens de quatro estrelas. Varys, eu arrisco a dizer que ela tá entre os top três personagens mais fracos do jogo. Então, ela é realmente muito fraquinha. Tanto no seu kit de habilidades, que eu falei que é bugado, né? A ult dela tem que dar um daninho legal, mas não é o suficiente. O kit de habilidades dela é bugado. Ela não tem constelações pra poder, sei lá, ter personagem que quando tem uma constelação, às vezes ele muda, ele vira outro personagem. Tipo o Bennett, vira outro personagem. Ele fica muito melhor do que ele é. E ela não tem nem essa chance de melhorar, porque ela não tem constelações, né? O que é um absurdo. E os jogadores, obviamente, não gostaram nada disso, né? É um personagem que era pra ser cinco estrelas e não teve trabalho nenhum. E não se sabe, né? Não sei se a Sony falou faz de qualquer jeito só pra gente fazer, ou se realmente a Mihoyo quis fazer de qualquer jeito porque, pra ela, não é tão interessante financeiramente. Afinal de contas, é um personagem cinco estrelas dado. A Mihoyo vai fazer personagens fortes e vira e mexe ela tá fazendo personagens que quebram o jogo de sendo forte, que é pra vender, né? Eles vendem, querendo ou não, os tirozinhos lá que você vai dar no banner. Muita gente compra pacotes gigantescos pra pegar um personagem em questão, quem não é free to play. Então, pra ela, financeiramente, não é interessante a Eloy ser boa. Ou ser, sei lá, sendo minimamente decente, porque ela foi dada de graça. Então, eles não se importam muito com a qualidade dela, porque isso não vai trazer diretamente nenhum retorno financeiro pra eles. Então, essa é a visão que a gente tem. Parece muito mais que isso foi culpa por parte da Mihoyo do que da Sony, que apenas pediu, aparentemente, a personagem estar no jogo deles ali. É o que aparenta ser, pelo menos, né? E os fãs, obviamente, fizeram uma série de protestos. A galera tentou deletar a personagem. Não é possível você deletar nenhum personagem no Genshi que você já tem. Mas, como ela foi dada por e-mail, e outra coisa que a galera reclamou bastante, porque ela não tem nem sequer uma historinha. Ela simplesmente foi dada por e-mail e não faz nenhum sentido no jogo. Ela poderia ter uma historinha, sei lá, ela veio de uma outra dimensão, de um universo paralelo, né? Que é o universo de World of Zero Dawn. Tem uma mini historinha, nem que seja pra apresentar a personagem, pra dar a personagem uma mini quest. Não teve, ela foi dada no seco no e-mail, cara. O que ainda foi mais chato ainda. E aí, muita gente tá tentando deixar ela no e-mail, nem resgata ela, pra ver se depois de um ano, né, os e-mails, eles se autodeletam, se ela sai. Porque, manualmente, a Mihui não deixa você deletar o e-mail. Então, você não pode recusar a Eloy, mas você pode deixar ela no e-mail sem ativar. Muita gente tá fazendo, mais ou menos, essa espécie de protesto. Não tá nem colocando ela na conta, por birra mesmo, porque ela é zoada. Ela foi muito mal feita. Pois é. E, né, o design dela, eu acho legalzinho. O design dela, realmente, ela é bonitinha, né? Ficou uma combinação, combinou com o mundo de genxi ali, essa forma de visual que fizeram dela. Mas, fora isso, infelizmente, a personagem é horrível, né? Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. E por aqui, um beijo do Popô. É nóis e fui!